Olha o Tomate aí, ó! Tomate é porque eu joguei num time lá do interior do Acre, né? Saí do treino num sol muito quente, aí tava com a cara meio vermelha, os caras pegaram. Então, aí, com esse atleta até hoje. Contra o Atlético Mineiro, o Tomate fazia sua estreia em uma Copa São Paulo, fechando o gol do Andirá. Time modesto que saiu do Acre e viajou 47 horas de ônibus pra disputar a Copinha em Lins. Era uma tarde inspirada do goleiro acriano, a grande partida de uma jovem carreira. Pra mim, o destaque do Andirá nesse primeiro tempo realmente foi o Tomate, fez boas defesas, apareceu no momento certo. Mas aos 17 minutos do segundo tempo, veio o lance que mudaria as histórias do jogo e do Tomate. Antes da cobrança de pênalti, o técnico do Andirá tomou uma decisão surpreendente. Vai ter mudança no Andirá antes da cobrança de pênalti. E por incrível que pareça, o Tomate, que vem sendo o destaque da partida, vai sair. Eu estou contando o Tomate. É difícil de entender, né? É difícil de entender. E ali, da linha de fundo, sozinho, Tomate assistiu a cobrança que ele não pôde tentar defender. Vai o Rubens pra bola! Gol do Galinho! E o Tomate? Balanços braços, como quem diz aí, adiantou alguma coisa? Estava pegando tudo aqui, professor. Seu mentira da hora deu me consagrar aqui. No banco de reservas, ele recebeu o apoio dos companheiros e não conseguiu conter as lágrimas. Você vê aí ele é canteado, parece que ele está até chorando. Ele está chorando. Está chorando, está chorando. O pessoal falou pra mim que com alguns minutos ia colocar ele. E eu entendi bem, eu saí emocionado por conta da partida que eu fiz hoje. Depois da derrota por 1 a 0 e de tudo o que aconteceu, o goleiro de 18 anos ainda saiu de campo agradecendo aos céus. A repercussão da história do Tomate foi gigantesca na internet. Só pra ter uma ideia, antes do jogo, ele tinha cerca de mil seguidores em uma rede social. Seis horas depois da partida, já estava batendo a marca de 250 mil seguidores. Recebeu mensagens de várias pessoas do Brasil e do mundo. Entre elas, goleiros profissionais e até de jogador da seleção brasileira. Richarlison escreveu Deus te abençoe, moleque. Você estava bem demais. Hugo, goleiro do Flamengo. Breno do Grêmio. O conterrâneo Everton. E outros famosos também mandaram mensagens. E pra completar, o Tomate recebeu um convite pra passar um período de testes no Sub-20 do Atlético Mineiro. Passando aqui pra agradecer cada um de vocês aí, pelo apoio que tá me dando aí, por conta do jogo de hoje, né? É muita mensagem. Eu não tô acostumado com isso, mas obrigado aí. De uma hora pra outra, o goleiro desconhecido virou um dos assuntos mais comentados do país. Talvez se ele tivesse ficado em campo e até defendido o pênalti, nada disso estaria acontecendo com ele. Tomate é mais um exemplo de que, às vezes, há males que vêm pra bem. Passou mil corres na minha cabeça, mas infelizmente, né? Tive que abrir mão. É muito emocionante, né? Porque a gente batalha no dia a dia. E isso tudo é fruto do nosso trabalho, né? Do dia a dia. E estamos aí pra terceira rodada pra cumprir tabela, né? Com o pé no chão, com toda humildade e cabeça determinada, foco.